La Lourona ou A Chorona em português é uma canção do género Eastman. Ora, pois bem, esta canção vem de uma antiga lenda, uma lenda pré-hispânica. Ora, pois bem, a lenda relata que uma mulher teria afogado os seus filhos e arrependida passou a andar à procura deles através de rios, cidades e até vilas. O tempo um dia chorou, quando eu te vi ao passar, saías do tempo um dia chorou, quando eu te vi ao passar, julguei que eras uma santa chorona, que desceu do seu altar. Julguei que eras uma santa chorona, que desceu do seu altar. E quem não sabe de amor chorona, não sabe o que é martírio. E quem não sabe de amor chorona, não sabe o que é martírio. Não sei o que há nas flores, roma, nas flores de um campo santo. Se o vento passa por ela chorona, parece que estão chorando. E quem não sabe de amor chorona, não sabe o que é martírio. Tapa-me com o teu mar chorona, porque eu morro de frio. Tapa-me com o teu mar chorona, não sabe o que é martírio. Tapa-me com o teu mar chorona, não sabe o que é martírio. O saldo da arna-sol é uma vertente da música sol surgida no sul dos Estados Unidos. Tapa-me com o teu mar chorona, não sabe o que é martírio. Tapa-me com o teu mar chorona, não sabe o que é martírio. Tapa-me com o teu mar chorona, não sabe o que é martírio. Tapa-me com o teu mar chorona, não sabe o que é martírio. Tapa-me com o teu mar chorona, não sabe o que é martírio. Tapa-me com o teu mar chorona, não sabe o que é martírio. Tapa-me com o teu mar. Tapa-me com o teu mar. E então o amor a vencer E a alma a libertar Mil fogos ardem sem se ver Na luz do nosso olhar Na luz do nosso olhar Este tema chama-se Amor a Portugal E é cantado por dois militares Da Orquestra Ligeira do Exército O cantico final Porque afinal falta cumprir O amor a Portugal O amor a Portugal Som, música ou apenas solo É um género musical popular Que se originou na comunidade afro-americana dos Estados Unidos Nos anos 1950 e no início dos anos 60 Combina elementos música Godspell, Rhythm and Blues e Jazz Antes do adeus A loucura Antes do adeus A ternura Juras ao luar E a canção do mar Porque antes do adeus E as trocas teus comendo Improviso Ouvia-se em toda a Antes do adeus Na outra esquina do vento No sorriso Na outra face também Antes do adeus Os teus sonhos eram meus Paraíso A minha vida era tudo Lindo os chinês Antes de dizer adeus E até fomos imortais Direito um rio Onde o sol se pôs Eu pôs um navio Na maré da tua voz Som, 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 desespero Uma das características da música solo É a chamada irresposta Ou seja, o vocalista canta E tem resposta por parte do cloro Antes do adeus Reconveste os meus portos A desfeita E os teus olhos viram-te Antes do adeus Ouve palavras secretas A suspeita O avesso do amor Antes do adeus Descondeste maldosa Imperfeita E o tempo será mais Partilhador Disco o próprio Deus Para lembrar depois Mas o azul do céu Deixou de ser verdade Em cinzas morreu A magia da cidade Deu olhar no céu A sombra da ansiedade E a voz silenciou Toda a música O azul do céu O azul do céu Deixou de ser verdade Em cinzas morreu A magia da cidade Deu olhar no céu A sombra da ansiedade E a dor silenciou Toda a música A dor do adeus Estou orado